Na nossa capela, a ampliação e melhoramentos que nós desejamos realizar para que melhor possa se acomodar os devotos e as devotas e melhor você possa fazer as suas orações. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma, independente de nomes, porque são muitos. Lembrar também do carro de som, servido pelo deputado Nelda, que sempre que solicitado, está aqui em presente, independente de época. Isso é muito importante, porque muitas vezes só vem nas épocas. Mas sempre que solicitado, independente, está aqui na festa de Santa Luzia e Santana. Então isso é uma forma também de a gente bem agradecer. Pronto, agora nós vamos puxar aqui um...